Carro parado exatamente sobre uma ponte, no setor Fortiville. Dentro dele, o corpo de Mário Marco da Silva, de 51 anos. A execução ocorreu por volta das 8h30 da manhã. O Marco vinha no carro que, segundo familiares, ele usava para trabalhar como motorista de aplicativo. Logo atrás, de moto, vinha a filha dele. Um carro branco se aproximou, emparelhou e os disparos foram efetuados. O Marco foi atingido na cabeça e morreu na hora. A polícia científica esteve no local coletando provas, como um aparelho celular. As imagens dos circuitos de segurança das proximidades também vão ajudar nas investigações. O caso é tratado como execução em uma disputa entre facções pelo tráfico de drogas. Segundo a polícia, Marco, que estava de tornozeleira eletrônica, tem várias passagens criminais. Por tráfico, roubo e furto. Além disso, ele passou 11 anos preso por latrocínio. Estava solto há apenas três meses. De acordo com a polícia, ele assassinou o filho de um policial civil.